E aí moçada, beleza? Giovanni aqui e mais uma aula aí de sistema endócrino. Hoje, conforme é prometido, vamos aprofundar então no sistema endócrino, falando nesse momento da adeno hipófise. Então, assunto dessa aula, a gente vai falar de hipófise, eu até coloquei aqui no quadro, olha só, a hipófise, ela é dividida em duas partes. A adeno hipófise, que eu posso chamar de hipófise anterior, essa chamada de hipófise anterior, ou lobo anterior da hipófise. O que é o lobo anterior? Quer dizer que é a hipófise que está voltada para a face anterior do meu corpo. E tem a hipófise posterior, que é a neurohipófise. Eu não vou escrever porque o meu foco está aqui, o nosso foco está aqui, falar da adeno hipófise. Galera, essa glândula hipófise, ela é uma das principais glândulas do seu corpo. Repetindo, ela tem o tamanho, mais ou menos, do tamanho de um grão de feijão, o tamanho de uma ervilha, ela é uma glândulazinha bem pequenininha, mas não é porque ela é pequena que ela não tem importância. A hipófise, ela produz hormônios que são hormônios tróficos, né? Então, aqui a gente tem a liberação de hormônios, e são hormônios tróficos. O que são hormônios tróficos? Hormônios tróficos são hormônios que agem ou controlam outras glândulas. Agem ou controlam outras glândulas. Vamos dar uma olhada, então, em relação à adeno hipófise. Então, estamos falando da hipófise, que é essa glândulazinha aqui, ó. Ela tem lá o lobo anterior da hipófise, que é a adeno hipófise. E quais são os hormônios, então, produzidos aí pela hipófise? Nós temos a prolactina. O que faz a prolactina? Ela estimula a glândula mamária a produzir leite. Temos hormônio gonadotrófico. O hormônio gonadotrófico, né, ela vai agir aí nas gônadas, né? A gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas o que são gônadas, professor? Testículos e ovários. Então, o hormônio gonadotrófico, ele auxilia na produção de espermatozoide nos meninos, na produção de óvulo nas meninas, ele estimula a produção de testosterona nos meninos, estimula a produção de estrógeno e progesterona nas meninas, que são hormônios aí bem importantes para as meninas, certo? Então, a gente chama de hormônios gonadotróficos. A adeno hipófise também produz e secreta, né, ela produz e libera o hormônio tireotrófico. O hormônio tireotrófico, que é o TSH, ele vai agir na tireoide. Então, controlando ali o trabalho da tireoide, né, estimulando a tireoide para produzir os hormônios que a tireoide precisa produzir. Temos um também chamado, olha o nome desse hormônio, gente, adrenocorticotrófico. A gente abrevia como ACTH, né, adrenocorticotrófico. O adrenocorticotrófico, ele é um hormônio que vai agir lá nas adrenais. As adrenais são duas glândulasinhas que ficam em cima dos rins, que produzem, você já sabe, adrenalina, noradrenalina, que são hormônios aí, né, que vão estimular lá o sistema nervoso periférico, do tipo simpático, né. E temos o somatotrófico, que é o hormônio do crescimento, que vai agir no alongamento aí dos ossos. Legal? Então, começando aqui com o hormônio, né, de crescimento, chamado de somatotrófico, GH. Eu posso chamar de GH, é o hormônio do crescimento. Posso chamar também de STH ou simplesmente SH. Esse hormônio do crescimento, gente, ele garante, então, o alongamento dos ossos, garantindo, então, o seu crescimento normal. Ele promove, então, o crescimento das cartilagens, dos ossos, influencia o metabolismo das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. O que é importante você saber? Professor, o que acontece se faltar esse hormônio na infância? Se é um hormônio do crescimento, se ele falta na infância, isso pode causar o quê, gente? Nanismo. Se falta, ele pode causar nanismo. E se tiver em excesso na infância? Uma criança que produz muito GH, se produz muito GH, excesso na infância, pode causar o quê? Um crescimento anormal, que nós chamamos de gigantismo. E uma pessoa que já está adulta, que já, teoricamente, já cresceu o que era para crescer, se, de repente, ela continua produzindo esse GH em excesso, o que esse excesso no adulto pode ocasionar? No adulto, nós chamamos de acromegalia. O que é acromegalia? É o crescimento das extremidades. Então, é a mão crescendo, uma mão, aqueles, a mão de jogador de basquete, que eles pegam a bola de basquete como se fosse uma bolinha pequena, né? E calço lá, o número 46, 49, né? Esses jogadores de basquete, muitas vezes, né? Desenvolve ali, ou gigantismo, ou ali também a acromegalia. Então, geralmente, tem ali o uso de sapatos ali com tamanhos muito grandes, né? Às vezes, tem que até mandar fazer um sapato especial. Então, a acromegalia, gente, é crescimento anormal das extremidades. Então, é o pé grande, é a mão grande. Olha a língua, né? Língua gigante aqui também. Então, relacionado ao crescimento das extremidades. Outro hormônio, gente, é o TSH. O TSH, ou hormônio tireotrófico, ou tireotrofina, é o hormônio que vai agir, né? Produzido pela adenohipófise, vai agir e vai estimular a glândula tireoide. Esse hormônio, gente, ele, então, auxilia, né? No funcionamento da tireoide, que é uma glândula importante também, que a gente vai falar mais adiante. A tireoide controla o metabolismo do nosso corpo, certo? Então, o que acontece se tiver uma deficiência de TSH? Gente, se tiver uma deficiência desse hormônio, pode ocasionar uma patologia, uma doença chamada de hipotireoidismo. E a gente vai ver mais adiante o que é um hipotireoidismo. Mas, adiantando um pouquinho pra vocês, o hipotireoidismo é quando o metabolismo do nosso corpo fica muito lento. E isso pode trazer consequências aí importantes, né? E causar, né, um desequilíbrio aí que pode trazer alguma consequência desvantajosa, né? Mas eu vou deixar pra aprofundar nisso na aula que a gente falar daí da tireoide, né? Mas entenda que o hipotireoidismo, então, é uma patologia que vai tirar o nosso corpo da normalidade. Certo? O excesso desse hormônio, quer dizer que ele vai excitar demais a tireoide, excitando demais a tireoide, vai fazer com que a pessoa tenha um hipertireoidismo. E no hipertireoidismo, então, é quando também sai o corpo ali da normalidade, produz os hormônios da tireoide demais, como ela controla o metabolismo, né? Isso acaba trazendo consequências também relacionadas a tirar o corpo da normalidade. Temos o adrenocorticotrófico. Adrenocorticotrófico é um hormônio produzido pela adenohipófise que age nas adrenais, que é o hormônio ACTH. O que ele faz? Olha só, em cima dos rins, nós temos então, né, em destaque aqui pela setinha, e aí ele te dá mais destaque a região do córtex, em cima do rim, ele vai fazer o quê? Ele estimula o córtex da glândula suprarenal a produzir os hormônios glicocorticoides, como o cortisol. Pela manhã, nós temos um pico de cortisol no nosso corpo. Inclusive, é o que nos ajuda a levantar da cama, ter uma disposição para sair da cama. É esse pico de cortisol pela manhã. Mas ao longo do dia, não é interessante que eu tenha um pico de cortisol, porque ele também está relacionado aí a estresse, certo? Então, está aí o adreno corticotrófico, que então controla o funcionamento da glândula adrenal. A adenohipófise ainda produz a prolactina, que é o hormônio lácteo, né, o LTH, que auxilia ali no desenvolvimento das mamas. Por que as meninas desenvolvem mamas, né? Por que as meninas produzem leite? Porque a adenohipófise das meninas produz ali a prolactina, e a prolactina vai auxiliar no desenvolvimento das mamas. No homem, a princípio, uma função desconhecida. O homem não desenvolve a glândula mamária, né? Então, isso vai ser importante muito para as meninas na lactação. Folículo estimulante, o hormônio folículo estimulante, ou FSH, chamado de folículo estimulante, ou FSH, nos meninos, estimula a espermatogênese, a produção de espermatozoide. Nas meninas, ele promove o crescimento do folículo ovariano. Então, controla aí, meninas, o seu ciclo ovariano, o seu ciclo menstrual, certo? Então, estimula o ovário a produzir ali também hormônio como o estrógeno. Temos ainda um hormônio gonadotrófico, o LH. O LH é o hormônio luteinizante, que nos homens estimula a produção de testosterona. E nas mulheres, estimula o processo de ovulação. Então, quando uma mulher está ovulando, é quando ela tem um pico de LH. E esse pico de LH, então, está relacionado aí à ovulação. Legal? Então, são esses os hormônios produzidos e liberados aí pela adenohipófise. Vamos dar uma conferida aí nos exercícios. O homem cresce, de um modo geral, até próximo aos 20 anos. O crescimento em altura do indivíduo é coordenado principalmente por atividade glandular. A sinal alternativa que apresenta o nome da glândula que produz o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é o GH, ou STH, que é o hormônio que promove o alongamento e o crescimento de ossos e cartilagens. Ele é produzido pela glândula hipófise. Ô, professor, mas não é adenohipófise? Sim, veja que não tem adenohipófise nas alternativas, mas tem hipófise. Então, nesse caso, a gente considera hipófise. Combinado? Então, assim a gente resolve o exercício. Mais um agora discursivo, para fechar. Esse exercício diz assim, a hipófise produz vários hormônios, dentre os quais a somatotrofina, que é o GH, o hormônio do crescimento. O que ocorre se houver falta dessa substância durante a infância? Falta, você já sabe. Ocorre a situação de nanismo. E se houver o excesso? Se houver o excesso, você já sabe. Ocorre o gigantismo. Esse tipo de pergunta é muito clássica. Então, fique ligado, fique atento, né, em relação a esse tipo de informação. Legal? Fechamos assim. Mais uma videoaula. Até mais.